Rapaz, Senhor, crianças, bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD, da nossa escola dominical. E hoje nós temos a segunda aula da nossa lição. E o tema dela é Deus se aborrece. Se você tiver aí a sua lição, pegue ela e abre na lição 2 que vamos estudar juntinhos, tá certo? Meu nome é Tia Richelle e vamos para mais uma aula. Mas antes disso, temos que orar, não é verdade? Para Deus abençoar a nossa aula. Então vamos fechar os olhinhos e vamos pedir a Papai do Céu para abençoar essa aula. Querido Deus, Senhor Pai, te agradecemos, Deus, por estarmos aqui estudando mais uma lição. Que o Senhor possa abençoar, Deus Pai, esse estudo. E que possamos aprender o que vem de Ti. Eu te agradeço por tudo. Fica conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. Na história de hoje, nós vamos aprender mais um pouco sobre o livro de Gênesis. E vamos estudar um pouco mais sobre a história de Adão e Eva. Na primeira lição que nós estudamos já, lá foi contado sobre a criação do mundo. Que Deus criou o mundo em 6 dias, não foi mesmo que a gente estudou? E hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre Adão e Eva. Eles estão aqui, olha. Eva e o Adão. Deus criou o mundo, Deus criou Adão e Eva para a sua glória. E Adão e Eva viviam muito felizes lá no Jardim do Éden. Crianças, antes de continuar a história, nós vamos para o Memorizando. O Memorizando de hoje se encontra em Romanos, no livro de Romanos, abram suas bíblias. Romanos capítulo 3 e o versículo 23. Vamos lá, acharam? Vamos ler. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos ler todo mundo junto. Aqui, olha. Bem grande para a gente ver. Vamos lá? Todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. Romanos 3 e 23. Agora vamos dar continuidade à nossa história de Adão e Eva. Deus criou o Jardim do Éden para Adão e Eva morarem lá. E lá tinha muitas árvores com muitos frutos. Deus criou os animais para viverem na companhia de Adão e Eva. Olha os animais aqui, olha. O cachorro, a girafa, o leãozinho, o elefante. E todos viviam em harmonia. E Adão e Eva eram muito felizes naquele lugar. Porque eles sempre também conversavam com o Senhor. Pela manhã eles sempre conversavam com Deus. Deus perguntava como eles estavam. E sempre vivendo em harmonia. Mas a gente sabe que quando a gente está em comunhão com o Senhor, o diabo ele não gosta. O diabo ele fica com raiva, fica bravo, querendo nos atrapalhar, atrapalhar nossa comunhão com Deus. E aí o diabo um dia ficou pensando. Como é que eu faço para afastar eles da presença do Senhor e da vontade de Deus? Só que Adão e Eva, eles tinham escutado o que o Senhor tinha dito. Sobre não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles tinham o jardim todo lá para eles comerem dos frutos que eles quisessem. Mas não podiam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Que era essa árvore. A única que eles não podiam tocar. E essa árvore, o diabo sabia, o inimigo sabia, que como Deus tinha ordenado isso. Eles não podiam fazer, senão eles iriam pecar. E o diabo agiu bem aí. Foi lá, ficou pensando em como fazer isso, né? E eles, Adão e Eva, precisavam só confiar no Senhor e acreditar, né? Na palavra dele. Mas o diabo, através de uma serpente, olha a serpente aqui, olha. A serpente foi lá em Eva. Foi lá conversar com Eva. Disse, Eva, é verdade que você não pode comer do fruto dessa árvore? E Eva disse para a serpente. É verdade, Deus disse que se a gente comer, a gente vai morrer. Não podemos desobedecer ao Senhor. E Eva tinha escutado isso de Deus, que não podia comer desse fruto. Mas a serpente foi lá, olha, e conversou com Eva. Disse, Eva, se você comer esse fruto, você não vai morrer, não. E você vai ser como Deus. E Eva ficou, meu Deus, será que é mesmo? Será que eu como desse fruto? E Eva foi lá, olha, e pegou. Eva foi lá e comeu do fruto. Meu Deus, olha só como eles estavam felizes aqui com os animais. Adão e Eva em comunhão com Deus. Estavam tão felizes. Mas Eva, olha, escutou a serpente. Eva foi deixada a levar pela voz do inimigo. Que o inimigo estava falando através da serpente. E Eva foi lá. E além de comer o fruto, ela pegou o fruto e foi lá falar com Adão. Se Adão, olha, eu comi do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão não sabia, não, que Deus tinha falado que não era para comer? Adão sabia. Mas ele também se deixou levar e comeu do fruto. E os dois ficaram em pecado. E isso acontece tanto, crianças, nas nossas vidas. O inimigo vem, tenta persuadir a gente, tenta fazer que a gente peque para a gente sair da vontade de Deus. Do centro da vontade de Deus. A gente sabe que a vontade de Deus é a melhor em nossas vidas. E não podemos nos deixar levar pela voz do inimigo. Não é mesmo? E aí, Eva e Adão ficaram envergonhados. Perceberam que eles estavam nus, ficaram se escondendo, fizeram roupas para eles, de folhas. Porque eles estavam envergonhados. E isso é o que o pecado faz com a gente. Isso é o que o inimigo faz com a gente. Faz com que a gente fique envergonhado. Envergonhado de falar com Deus, envergonhado dos nossos pecados. E não podemos nos deixar levar. Adão e Eva viviam num lugar tão lindo, o Jardim do Éden. Com os animais, lá, ficavam conversando com Deus. Mas por causa de um pecado, eles acabaram saindo da vontade de Deus e da sua presença. A gente sabe que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E que não podemos pecar. O nosso versículo, ele fala, Porque todos pecaram e estão afastados da presença da glória de Deus. Todos pecaram por causa desse primeiro pecado aqui de Adão e Eva. Mas tem uma solução. Não podemos ficar pecando. Nós sabemos disso. Mas, se caso pecarmos, no versículo 24 do capítulo 3, que nós lemos em Romanos, diz assim. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela rendenção que há em Cristo Jesus. Somos justificados por Cristo. Cristo morreu por amor dos seus filhos. Morreu por causa dos nossos pecados. E, através dele, podemos ter a redenção dos nossos pecados. Adão e Eva pecaram. E com isso vieram as consequências. Infelizmente, né? Nós sabemos que cada escolha tem suas consequências. Eles resolveram ouvir a voz da serpente. A serpente também foi castigada. Deus castigou a serpente. Que a serpente foi usada pelo inimigo. E, através da serpente, conseguiu fazer com que Adão e Eva pecassem. Deus tinha tanto amor por Adão e Eva. Fez o Jardim do Arei tão lindo, com os animais tão lindos, olha. Juntos dele. Mas, infelizmente, Adão e Eva pecaram. E é assim, crianças. Temos que estar sempre atentos à voz de Deus. E quem vai nos ajudar nisso? Quem vai nos ajudar a perceber quais são as armadilhas do inimigo? Quem é? É o Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos dar discernimento pra vermos o que é o mal e o que é o bem. E também, crianças, temos que ler o quê? A Bíblia. Olha só. Sabe o que é a Bíblia? É um manual. É o nosso manual de sobrevivência. Podemos encontrar tudo na Bíblia. Podemos encontrar o que é o bem e o que é o mal também. As artimanhas que o inimigo usa. E muitas vezes encontramos muitas brechas e muitas ciladas. Onde? Na TV. No que você anda assistindo, criança? Tá assistindo coisa errada? Tá assistindo coisa que não agrada ao Senhor? Pense consigo mesmo. Será que Deus se agradaria de ver o que eu tô assistindo? Será que Deus tá se agradando do que eu tô jogando? É muito violento, criança? Será que isso não é uma brecha do inimigo da nossa vida? Se darmos brecha à vontade do inimigo da nossa vida, vamos sair da presença de Deus. E não pode ser assim, né? Temos que estar na presença do Senhor. Porque o Senhor é bom conosco. Crianças, quero que vocês fiquem atentos a essa lição de hoje. E que possamos guardar esse ensinamento em nossos corações. Não podemos cair nas armadilhas do inimigo. Tá bom? Essa foi a nossa lição de hoje. E pra encerrar, nós vamos fazer uma oração. Pra que Deus possa fazer com que essa mensagem esteja em nossos corações. E vamos orar agora, tá bom? Feche os olhinhos e vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai. Por essa lição que nós estudamos nesse dia. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, firmar tudo em meu coração. E que eu possa levar isso pra sempre na minha vida. Deus, abençoa, Senhor Jesus, a escola dominical que eu tanto aprendo. Deus, Pai, fica conosco sempre. E que possamos sempre aprender. E não cair na armadilha do inimigo. Fica conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. Foi isso, crianças. Fiquem na paz e até a próxima lição. Amém. Amém.